Olá a todos novamente, bem-vindos ao canal. E aqui é esta série sobre a abertura siciliana para as brancas. Esta partida que vos trago eu joguei na liga Light Chess 45-45. É uma liga onde cada jogador tem 45 minutos para o jogo, mais 45 segundos de incremento por cada jogada. A siciliana de hoje é a variante Can, a siciliana Can. É uma variante não tão conhecida, mas nem por isso menos correta de jogar pela parte das pretas. Basicamente as pretas nesta variante apostam em libertar rapidamente as suas peças para obter um desenvolvimento mais rápido. E esperam, basicamente esse é o segredo, esperam fazer jogadas precisas durante um determinado número de movimentos até as brancas falharem. Portanto, tipicamente é uma jogada onde as pretas são rigorosas e estão à espera do primeiro deslize das brancas. Porque às vezes também estar sempre a jogar com a iniciativa e encontrar sempre os melhores lances não é fácil. E é isso que os jogadores que gostam da siciliana Can apostam. A siciliana Can começa com uma siciliana aberta normal. E4, C5. Como já sabem, o cabelo F3, E6 é a jogada da siciliana. E o D4 permite jogar a siciliana aberta e assim entrar na variante Can. A variante Can que começa, como estávamos a ver, com a jogada E6, que liberta o seu bispo de casas negras. As pretas tomam e estamos no início de uma siciliana aberta e a variante Can define-se pelo lance A6. Portanto, basicamente A6 tenta retirar a casa B5 de fuga normal do cavalo que está em D4. Para além disso, não compromete o jogo das negras. Como podem verificar, as negras ainda não movimentaram nenhuma peça. Portanto, têm várias escolhas em aberto. Por outro lado, também isto permite às brancas diversas continuações a partir de agora. Tipicamente, os jogadores que enfrentam a Can têm aqui 3 opções. A primeira, normal, muito típica das sicilianas, é jogar cavalo C3. Cavalo C3 é uma das jogadas, provavelmente, possíveis, mas que não funciona assim de uma forma tão correta, digamos assim, tão precisa, a explorar as possibilidades que a Can dá. Portanto, digamos que é jogar uma siciliana normal, com ordem de jogadas trocadas. Porque, normalmente, nós jogamos o cavalo C3 em reação ao cavalo F6. Quando o cavalo vem para F6, ele, no fundo, ataca o peão de E4 e, por isso, é que a nossa jogada do cavalo C3 faz sentido, porque acaba por defender o peão de volta. Portanto, digamos assim, se um exemplo simples, em vez de A6, as negras tivessem jogado cavalo F6, atacando o meu peão, o cavalo faria sentido para defender o peão. Na Can, como não existe essa obrigatoriedade de defender o peão, eu tenho mais duas opções. Uma delas, a mais popular, é jogar Bispo D3. Como desenvolve o Bispo, permite-me preparar já o pequeno roque bastante rápido. E, claro, mantém-me em aberto a possibilidade, se eu quero desenvolver o cavalo por C3, ou, posteriormente, por D2, ou jogar um C4. Tenho aqui, assim, várias possibilidades em aberto. Portanto, digamos assim, não me compromete necessariamente e dá-me mais liberdade para desenvolver e fazer um roque rápido e entrar mais cedo no ataque. Outra possibilidade que foi a que eu escolhi no jogo é jogar o chamado MaroxiBind com a jogada C4. Ou seja, tendo eu a possibilidade de desenvolver o meu cavalo para C3 que eu quero, posso escolher se desenvolvo antes de avançar com o peão ou depois de avançar com o peão. Eu preferi, primeiro, avançar o peão e, depois, posteriormente, vou colocar o cavalo na mesma em C3. O MaroxiBind é possível, precisamente, porque as negras não jogaram cavalo C6, cavalo F6, desculpem, a atacar o meu peão. Portanto, eu não fui obrigado a jogar o cavalo, tenho este tempo e eu aproveito. Se o MaroxiBind é sempre bom, não, não é sempre bom. Depende muito da estrutura da siciliana que estamos a jogar. Por regra, por regra, e podem mais ou menos fixar isso, quando a estrutura de peões das negras tem o peão em D6, normalmente o MaroxiBind, que é jogar o C4, quando não estamos com pressão para defender o peão de E4, claro, normalmente é bom e funciona bem. Porquê? Porque temos o bispo de casas negras das negras bloqueado pelo próprio peão que foi para D6. Exatamente por causa disso é que quando as negras jogam E6 e, portanto, libertam o seu bispo de F8 para vir atacar o nosso ponto de defesa do cavalo C3, e eu vou mostrar aqui uma variante da Khan que vai-vos mostrar precisamente isso em ação, já o MaroxiBind não é assim tão seguro, ou seja, temos que analisar melhor. E há variantes como, por exemplo, em vez desta variante, por exemplo, a variante de cavalo C6, já não aconselha a fazer o MaroxiBind e aconselha, por exemplo, jogar o cavalo C3. Porquê? Porque se eu fizesse aqui o MaroxiBind, a seguir, o cavalo ataca o meu ponto, eu defendo e agora tenho o bispo B4 colocando uma pressão desagradável nas brancas. Mas, vamos voltar aqui assim à partida. Portanto, contra o A6, nem sempre os jogadores das brancas escolhem isto, precisamente por temas parecidos com os que eu acabei de mostrar agora. Eu gosto mais desta linha, como vocês já sabem, podem perfeitamente jogar o mais popular bispo D3, ou a continuação normal de cavalo C3. E este cavalo C3 provavelmente vai transpor para uma linha de outras sicilianas. Portanto, eu joguei C4 e agora as negras têm duas linhas de preparação da partida diferentes, completamente diferentes, mas às vezes também podem transpor uma para a outra, mas essa é a vantagem de jogar a cana de pretas, é a liberdade de ação. Liberdade de ação e de escolha, sem comprometerem-se com a estrutura, basicamente há um conjunto de jogadas que podem transpor umas entre as outras. Portanto, a jogada principal é cavalo F6, mas a alternativa é dama C7. Portanto, nós aqui temos duas opções de continuidade. O cavalo F6 é claramente muito mais popular que o dama C7. O cavalo F6 é associado a uma futura jogada do bispo B4, conforme eu mostrei há bocado no exemplo. E na partida ele jogou o dama C7, que dá uma partida completamente diferente, a não ser que ele depois queira transpor com jogadas parecidas. Mas basicamente, a dama C7 vai ser mais percebida quando percebemos a linha do cavalo F6. Vão perceber melhor a minha resposta das brancas, quando vimos melhor a variante do cavalo F6. Se as pretas jogassem a variante do cavalo F6, que é a variante mais popular da defesa siciliana, da cana, atacando o tal meu peão de E4, porque o tema das pretas é sempre o ataque ao ponto E4, aqui a jogada ideal para as brancas, obviamente, é defender com o cavalo. E aqui permite que as negras joguem o bispo B4. O que é que o bispo B4 está a fazer? Ele está a atacar o meu cavalo, a fazer um pin ao meu rei, e isto faz com que, neste momento, tenha um ponto em dificuldade, que é o meu ponto E4. Portanto, basicamente, eu tenho dois pontos a ser atacados, tenho o meu cavalo a ser atacado e ameaçado a dobrar os peões, que já ficariam isolados, os peões dobrados na coluna C, e ao mesmo tempo tenho o cavalo. Portanto, neste momento, aparentemente, as brancas têm um problema para resolver, já estão a ser colocadas sob pressão, e agora está a desenvolver-se a abertura. E esta é, digamos assim, a estratégia contra a jogada C4 que eu escolhi para o jogo. Aqui as brancas têm, mais ou menos, quatro opções muito jogadas. A mais comum para defender os pontos atacados é bispo D3. Bispo D3 defende o peão D4, como é lógico, mas permite o bispo tomar e dobrar os peões. E as brancas, basicamente, aqui terão que aceitar uma maior liberdade agora para desenvolverem as suas peças. Têm o par de bispos, portanto, pode ser uma vantagem em jogos mais abertos, ainda é cedo para ver isso tudo, mas basicamente aceitam que têm uma liberdade de movimentos de peças, mas podem fazer a roca, embora agora as negras vão fazer a roca, provavelmente vão fechar as casas negras, que é um dos problemas delas. Mas, digamos assim, eu acho que compensa mais às brancas esta posição, porque se repararem, a libertação da posição com D5 vai permitir às brancas desdobrarem os seus peões, portanto, há algum equilíbrio logo ali, mas as pretas, normalmente, não vão jogar o D5, como é lógico, e aqui, assim, temos que ver quem é que consegue ganhar. Portanto, é uma posição, digamos assim, mais equilibrada dinamicamente do que estrategicamente. Outra possibilidade, muito popular também nos dias 2, é jogar Dama F3. Dama F3, no fundo, defende os dois pontos que estão a ser atacados. É uma possibilidade muito popular. Eu não vou estar aqui assim a entrar em todas as inscrições. Outra possibilidade é Dama C2, mais uma vez, a defender os dois pontos que estão a ser atacados. Eu, pessoalmente, prefiro outra possibilidade também, que é Dama D3. Eu dou uma com as suas vantagens e desvantagens, basicamente, Dama F3, Dama C2, Dama D3, ou Bispo D3, são várias possibilidades que podem ser usadas nesta variante. Aqui, para vocês perceberem a loucura, digamos assim, que pode dar jogos com esta variante, do cavalo F6 na Sicilia Nakano, Vamos só ver aqui assim um exemplo de uma variante em que se Dama joga C7, uma jogada super comum na Sicilia Nakano, as negras aqui assim podem, por exemplo, fazer tomar o meu cavalo, portanto, eu ataco e eles tomam. E agora, logicamente, eu poderia pensar, ok, eu tenho que tomar com o meu peão, porque caso contrário, pego aquele peão. Mas, verdadeiramente, existe uma possibilidade tática que mantém as brancas com a possibilidade de não dobrarem os peões e jogarem Dama Toma em C3, dando o peão de E4 às negras. E aqui assim está, mais ou menos, a estratégia de desenvolver a Dama, em vez do Bispo, lá atrás, não é? Quando nós estávamos aqui assim atrás e agora temos de defender os tais dois pontos que estão a ser atacados. Quando a Dama vai para qualquer uma destas posições, ela permite tomar o cavalo contra o Bispo tomar o cavalo. O caso que não aconteceria quando o Bispo vai para D3, embora seja a mais popular, isso depois exige um estudo maior, porque também desenvolve as peças muito mais rápido, permite fazer o rock pequeno, a seguir vamos ter um Bispo entrar por ali, portanto, o Bispo D3 é perfeitamente possível. Nesta variante, como vocês podem verificar, eu tomei, e agora vocês questionam, ok, mas como é que eu faço agora? Vou ficar com o peão a menos? Tecnicamente, as pretas não podem tomar o peão, mas se vocês não souberem a teoria, provavelmente não encontram qual é o lance que permite destruir completamente o jogo das negras, caso eles tomem o peão. Vamos ver, só por efeitos instrutivos, portanto, imaginemos que as negras cometem o erro de tomar o peão, e nós temos aqui um golpe tático. Não sei se vocês conhecem a teoria ou não, se não conhecem, coloquem em paus, e tentem descobrir qual é que é o lance que as brancas podem agora aplicar, para saírem completamente na frente, na posição, e colocar as negras a passar um mau dia. Vamos deixar só pensar um bocadito, mas, logicamente, se precisarem de mais tempo, carregam em paus, e tentem descobrir qual é o lance que faz com que as brancas vão sair por cima. Um lance bonito, e não há defesa para as negras, e coloca imediatamente o jogo nas mãos das brancas. E o lance, se ainda não descobriram, é cavalo B5. Cavalo B5, um lance inesperado, de repente as brancas ignoram o cavalo para atacar a sua dama, e atacam a dama negra. Claro que, se o cavalo tomar a dama, eu tomo, logicamente, a dama negra, mas com cheque. E agora, por exemplo, quando o rei se desloca para, eventualmente, d7, eu tomo a torre, e, se vocês calcularem as peças, tenho já uma torre de vantagem. O que faria com que o jogo, basicamente, está decidido a favor das brancas. Portanto, a primeira coisa que vocês concluem é, ok, o cavalo não pode tomar a dama, mas, eu posso tomar o cavalo, portanto, será a jogada mais lógica, e é a única, digamos assim, a melhor que as pretas têm, é tomar o cavalo. Portanto, e neste momento, eu continuo a atacar a dama, ganhei o peão, continuo a atacar a dama, tenho um cavalo de vantagem, só que, lá está, a continuação vai provar que as brancas vão ter compensação, claramente. Portanto, aqui, as brancas tomam em g7, ameaçando a torre, basicamente, as negras são obrigadas a defender a torre com torre f8, a única jogada possível. Agora, trago o meu bicho para h6, reparem, agora estou a ameaçar com a dama, tomar a torre e checkmate. Portanto, só existem duas possibilidades rápidas para defender o checkmate sem perder já o jogo, que é dama d6 ou dama c5. Tipicamente, a melhor jogada é dama c5, é a única forma de garantir que estou a defender a torre. Mesmo assim, mesmo assim, vocês pensam, ok, parece que o jogo está defendido, as negras têm uma peça a mais neste momento, uma peça e um peão a mais e já não há o mate, pois só que as brancas atacam o cavalo e, de repente, as negras reparam, ok, não tenho casas para o meu cavalo, o que é que eu faço agora? Se ele recuar para d6, por exemplo, as brancas tomam a torre e dão checkmate. Qualquer uma destas casas, quer f6, quer g5, as brancas, por isso, tomam o cavalo. Se jogar para a posição de f6, por exemplo, de f2, desculpem, ameaçando a torre, podemos ver que a continuação simples é, pura e simplesmente, atacar a dama e a dama agora tem um problema, está a defender o cavalo, portanto, tinha que se manter na diagonal do cavalo, mas, ao mesmo tempo, também está a defender o mate e, portanto, para onde quer que ela jogue, vai perder. Imaginemos que ela joga para e7 e eu simplesmente tomo o cavalo. Continuo com as minhas ameaças todas. As peças das negras estão todas ainda bloqueadas. O rei está no centro, não há roque. A dama está obrigada a defender a posição da sua torre, portanto, e as brancas, basicamente, aqui fazem a festa, podem, por isso, tomar o peão e fica-se já em igualdade material, em vantagem material e continuam a poder trazer peças e peças e comer o resto das peças todas que as pretas têm enquanto elas se procuram libertar da posição. Portanto, não funcionaria. Por outro lado, se aqui, portanto, já vimos que o cavalo não tem casas possíveis, por outro lado, se as negras tentassem dar um mate para se libertar, cheque, porque parece que, ui, cuidado, que vamos levar um mate, pura e simplesmente, rei d1 e a casa que daria mate, não é? não existe porque temos o bispo a defender, o que faria com que as negras fossem obrigadas a voltar para a posição da defesa do mate contrário e aqui assim, eu, por isso, simplesmente, posso, tenho tempos para jogar, não é? Mas posso, por isso, simplesmente, tomar o cavalo e continuar com a minha pressão conforme vocês já viram até agora. Portanto, e aqui assim, claramente, é um jogo para as brancas. portanto, basicamente, a variante é muito dinâmica, muito agressiva e por isso é que aqui assim, quando a dama toma depois do bispo tomar o cavalo, não existe verdadeiramente a opção do cavalo-toma por causa desses lanços todos que eu vos mostrei e que espero que tenham gostado. Aqui, tipicamente, as negras ou jogam roca ou jogam d6 e aí sim voltam a estar a ameaçar a tomar o peão que depois as brancas defendem e temos um jogo tipicamente com o bispo d3 e temos um jogo variante. Pronto, esta variante mais dinâmica, mais agressiva com o bispo d4 com o bispo d4 é uma das variantes possíveis quando as negras jogam o cavalo f6. Mas no jogo, conforme eu disse, o meu adversário preferiu ir pelas linhas dc7 dc7 não impede a continuação do cavalo f6 como é lógico mas permite aqui assim um lance das brancas muito, muito útil que é o a3. Conforme vocês viram na variante anterior em que o bispo vem para b4 e causa ali um stress nas brancas de pressão em dois pontos agora acabou-se essa possibilidade e acabou-se basicamente para o jogo todo não há mais bispo b4 o que faz quando o meu cavalo for para c3 ele está digamos assim relativamente seguro e ao mesmo tempo continuamos a manter o tal bind na casa d5 que faz com que as pretas não consigam se libertar com a jogada que elas gostariam que é o d5. Pronto, isso seria o início de uma outra abordagem à siciliana cara. Como é que continuou? Continuou com o cavalo c6 Aqui assim tipicamente não é o lance que eu costumo estar habituado aliás não estava preparado para este lance Tipicamente aqui assim as negras continuam com o cavalo f6 cavalo c3 para defender o peão e aqui assim há mais que uma possibilidade como é lógico mas tipicamente as negras jogam um b6 para depois desenvolverem o bispo por b2 tipicamente depois jogam bispo e7 rock o cavalo depois pode desenvolver-se por aqui ou com jogadas tipo d6 desenvolver-se para sair por d7 portanto tipicamente isto seria o que eu estaria à espera portanto atrasar muito o desenvolvimento do cavalo que está em b8 para depois definir as posições isto foi uma surpresa entre aspas para mim não sabia bem as variantes mas no jogo acabei por perceber que acaba por transpor para outras conhecidas embora não sei se será a melhor jogada para as negras portanto conforme eu disse aqui assim tipicamente joga-se cavalo f6 e tenta-se colocar a pressão e depois desenvolve-se os bispos roque e o cavalo não vai para c6 tão cedo embora possa acontecer posteriormente portanto o meu adversário jogou o cavalo c6 e eu pensei ok como é que eu posso explorar isto já estamos a entrar numa outra fase numa fase em que eu já não estou tão por dentro da teoria basicamente existem duas opções existe a opção de cavalo c3 e a opção de bispo e3 eu optei por bispo e3 mais naquela teoria de que eu estava a falar há pouco ok eu não sinto pressão sobre o peão e4 tenho tempo para desenvolver o cavalo portanto vou mantê-lo lá ele jogou d6 d6 digamos assim acaba por ser uma jogada na minha opinião mais passiva aqui tipicamente pode-se jogar cavalo g7 ou o cavalo f6 seria a melhor continuidade para a posição em causa ele jogou d6 acaba por no fundo me dizer que o bispo vai jogar para e7 o cavalo vai para e6 porque é a única possibilidade de fazer a única dúvida que eu fiquei é se depois o bispo dele vai desenvolver para d7 tipicamente será mais ou menos isso que eu estarei à espera o que é que d6 ajuda ajuda mais as negras não me parece que seja a melhor jogada nesta altura mas foi o que ele jogou eu continuei com o desenvolvimento agora sim normal cavalo c3 e ele jogou o cavalo f6 no fundo acabamos por transpor mais ou menos para algo parecido aqui uma das jogadas que me estava a começar a preocupar era o cavalo poder ir para e5 porque é que me preocupava porque tipicamente eu poderia avaliar a possibilidade de colocar uma peça em d3 e basicamente quando o cavalo viesse para e5 iria impedir isso porque ao fazer isso até que na mesma o ponto c4 ficava duplamente atacado atacaria o ponto d3 e causava-me alguma complicação no meu jogo outra coisa que o cavalo e5 também faz é para além de dar um ataque duplo ao ponto c4 é permitir também uma ida de um dos cavalos para g4 e atacar mais o meu bispo uma jogada relativamente típica nas sicilianas o cavalo g4 portanto algo que começou a preocupar a partida agora eu desenvolvi normalmente ainda aqui assim poderia jogar um f3 ou um bispo e2 eu preferi o bispo e2 portanto eu decidi basicamente fazer roque pequeno e fazer o jogo mais ou menos dentro da linha da dama portanto o meu objetivo vai ser depois aproveitar o que está a passar do lado da dama com os meus dois bispos centralizados basicamente aqui assim eu estou a impedir os pontos de g4 porque tenho o bispo e a dama alinhados a impedir a diagonal ele desenvolveu o bispo e7 eu fiz roque ele fez roque e basicamente estamos numa posição em que eu acho que cometi a primeira imprecisão porque basicamente eu gosto da posição das brancas acho que apesar de tudo as brancas estão com mais espaço e as peças melhor centralizadas embora isto não é nada de grave para as negras ainda porque basicamente as negras já sabem que estão a permitir as brancas desenvolverem-se mais em troca de terem dois peões centrais contra um das brancas ou seja a médio e longo prazo o jogo favorece as negras claro que outro ponto chave aqui que eu acho que não tive muito atento na partida e que é sempre de levar em conta as brancas têm mais espaço têm mais espaço para desenvolverem as peças e as negras têm pouco espaço têm menos casas para desenvolverem as suas peças e neste caso quando as negras têm menos espaço para desenvolver as suas peças elas vão querer trocar as peças menores e eu estou a permitir durante muitas jogadas esta troca aqui e também é algo que está na minha mente se eu devo ou não permitir às negras trocarem as peças durante tantas jogadas mas a vida é o que é nós temos que fazer opções e eu optei por jogar um F4 que eu não considero muito preciso pura e simplesmente para impedir a tal ida do cabalo para S5 que eu tinha falado há pouco porque de facto essa jogada estava a incomodar-me na cabeça e eu acho que não consegui desligar os fusíveis para não estar tão assustado assim com ele aqui a jogada mais precisa na minha opinião seria desenvolver o torre C1 colocar aqui um raio X de longa distância na dama uma jogada de desenvolvimento perfeitamente normal até porque se eu jogasse torre C1 e as negras jogassem o tal entre aspas assustador E5 eu tenho sempre a possibilidade de jogar o F4 agora mas com a vantagem que agora ganhei um tempo porque as negras têm que se movimentar outra vez com o cavalo e portanto ganho tempos reparem que as negras basicamente usaram esses tempos apenas para deslocar o cavalo de uma ala para a outra mas eu acabei por desenvolver a torre e colocá-la no raio X e ao mesmo tempo consegui ter este peão e são as brancas a jogar ao contrário desta posição em que são as negras a jogar e eu não tenho a torre desenvolvida portanto daí aquilo que eu digo de considerar que esta jogada foi uma imprecisão as negras aqui jogaram um torre D8 portanto fazendo um raio X para a minha dama mas se calhar aqui assim o lance que eu acho que seria mais ativo seria jogar um E5 para forçar aqui assim algumas decisões na posição basicamente uma das vantagens é liberta imediatamente o raio da ação do seu bispo ainda por desenvolver claro que fica um bocado esquisito o peão em D6 mas por exemplo o Njain até sugere que as brancas tomem o que faz com que as brancas ficam agora sim com o peão isolado em E4 e as negras basicamente continuam com os peões todos conectados portanto com menos problemas em termos estruturais de peões outras possibilidades que as brancas teriam aqui seria jogar um cavalo F5 embora a ameaça de trocar por aquele bispo não é necessariamente uma verdadeira ameaça porque o cavalo em F5 é superior ao bispo em E7 portanto as negras até agradeceriam que essa troca acontecesse neste momento e portanto se calhar o lance mais correto seria aqui um cavalo F3 o que digamos deixaria as brancas ainda em vantagem como é lógico mas não é tão agradável o equilíbrio neste momento da posição haveria melhores portanto acho que o lance F4 até por esta resposta do E5 não seria o melhor lance mas pronto as negras continuaram com torre é D8 e nós temos de jogar as posições que temos como é lógico e aqui assim eu sim digamos assim joguei o torre C1 basicamente terminando a luta digamos assim das brancas para desenvolverem as suas peças falta basicamente pensar o que é que eu faço com a dama e com a outra torre se mantenho a outra torre onde está a dama qual é que será a melhor posição as pretas aqui tem que pensar ainda em desenvolver duas peças a torre de A8 e o bispo de C8 e elas decidiram que se o bispo de C8 fosse para D7 iria bloquear a sua torre e portanto estragar um bocadinho o efeito de ameaça raio X que existe ao longo da coluna e portanto decidiram B6 basicamente aqui assim o lance correto eles decidiram B6 para depois desenvolverem o bispo através de B7 mas é um erro eu já vos vou explicar porque basicamente aqui assim o correto para as negras era libertarem-se um bocadinho de espaço tomando o tal D4 que me forçaria a tomar de volta quer com a dama quer com o bispo isso é basicamente quase irrelevante imaginemos que eu tomava aqui no fundo estou só a ameaçar entrar ali no ponto B6 mas nada de grave para já e claramente as negras têm agora sim mais espaço e podem por exemplo fazer algo deste género eventualmente ou há outro tipo de desenvolvimentos possíveis mas o facto de o cavalo existir impede que o bispo tenha tanta liberdade de ir para lá e portanto por isso é que quando se tem menos espaço devemos trocar mais peças as pretas jogaram B6 e B6 é um erro porque existe aqui assim um lance que eu não joguei apesar de ter visto é engraçado porque uma pessoa às vezes vê as coisas e já é a segunda partida seguida como acontece estar a ver lances táticos e por querer prepará-los melhor acabo por não se fazer aqui existe um golpe tático que mais uma vez vocês podem tentar descobrir eu disse que esta partida era muito rica em situações para ir no xadrez e portanto tentem descobrir qual é o golpe tático aqui esperar um pouco mas quem precisar de mais tempo obviamente pode fazer um pause para tentar descobrir e esse lance que eu vi e depois não sei porque ao calcular a continuação achei que tinha mais tempo a fazer e acabei por depois acabar por perder essa possibilidade mas esse lance basicamente impede que B6 tivesse sido jogado aqui ok para quem ainda não descobriu o lance é cavalo D5 cavalo D5 basicamente não é assim tão difícil de descobrir é necessário depois calcular a continuação basicamente joga na situação em que quando o peão toma o cavalo e eu tomo o peão de volta portanto neste momento dei uma peça o peão está a atacar um cavalo e usando o tal raio x da torre daí a vantagem de termos alguns raio x os raio x quando são jogados muitas vezes pura e simplesmente é para futuramente podemos criar ou descobrir alguma possibilidade tática portanto se temos um raio x podemos sempre estar atentos a possibilidades táticas usando esse raio x e aqui portanto seria basicamente o segredo seria depois obter a peça com vantagem aqui tipicamente a continuação seria o cavalo tomava um peão eu não sou obrigado a tomar já o cavalo muitas vezes os jogadores têm tendência ok eu agora vou tomar porque se a minha saia vou tomar não se ele não pode fazer nada ele ainda tem que tirar a dama do raio x se quiser libertar o cavalo como ele ainda não pode fazer nada eu posso continuar a jogar e tipicamente bispo f3 cavalo f6 já é obrigado a tirar porque não tem muitas casas para defender aquele cavalo jogar aqui o f5 para defender também não seria lá muito boa ideia e portanto continua com a minha ameaça ele continua sem defesa possível mas eu melhorei a posição do meu bispo aqui imaginemos que ele joga sei lá por exemplo um cavalo c6 por exemplo não aqui se ele tirar o cavalo se ele tirar o cavalo desculpem ele tirou o cavalo e agora se eu chegar eu aqui posso continuar o que eu queria dizer posso continuar por exemplo ainda por exemplo torre é um ele continua sem ter defendido portanto eu posso continuar aqui a melhorar as minhas peças antes de tomar a peça de volta portanto posso aproveitar a vantagem dinâmica dele estar com uma torre com uma dama cravada e portanto mas basicamente posso por isso simplesmente já tomar e agora estou a ameaçar obviamente a torre estou a ameaçar um cheque a descoberto estou a ameaçar várias coisas logicamente a posição está está muito favorável agora por exemplo posso jogar aqui assim algo deste género eventualmente por exemplo não sei se este lance funciona este lance por acaso não funciona bem posso trazer a torre forçar aqui assim por exemplo tomadas e depois tomar aquele peão pronto tenho aqui assim várias vantagens dinâmicas que resultariam deste golpe tático do cavalo cavalo d5 ok eu não joguei pensei que a continuidade só me dava igualdade não valorizei muito bem a pressão final portanto basicamente a pressão final será aqui portanto quando uma pessoa avalia aqui se contarem os materiais estamos iguais e muitas vezes o que falha nos nossos cálculos nem é o cálculo em si é a avaliação da posição resultante e eu considerei que esta posição ainda não era tão boa para as brancas apesar de claramente é muito melhor para as brancas e por isso é que não joguei e adiei ao adiar resolvi colocar um bocadinho mais pressão do lado da dama jogando o b4 o b4 também impede o cavalo de fugir por a5 colocando novamente pressão em dois pontos chaves das brancas portanto basicamente foi uma jogada útil mas perdi o tal golpe tático ele jogou o b7 e como vocês podem ver agora temos novamente um golpe tático que agora será mais fácil de descobrir acho que não há necessidade de eu sequer esperar basicamente o golpe é o mesmo portanto continuo a ter a possibilidade do cavalo de 5 que eu mais uma vez também não joguei precisamente porque a continuação dos lances é muito semelhante ao que nós já vimos se calhar até é um bocadito melhor porque agora o bispo também vai ficar atacado caso eu entre por ali mas basicamente aqui assim o 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 eu posso continuar a fazer ataques como por exemplo b5 e continuar a aumentar a minha pressão e se calhar ainda é mais favorável precisamente porque porque posso pressionar ainda mais a posição das das negras aqui sei lá uma continuação eu não sei por exemplo se tomar que seria uma possibilidade eu agora posso tomar evitando os pontos chaves que ele alceu 8 e agora tomo agora está o bispo a ser atacado o bispo vem para a 6 e por isso simplesmente sei lá tem aqui assim tanto jogo que seria algo interessante para analisarmos mas não é o objetivo de agora basicamente o único objetivo é saber que tínhamos mais uma vez aqui assim este golpe tático e mais uma vez eu também por causa de não ter avaliado bem a posição final achei que ainda não era o timing e resolvi continuar a preparar fazendo um cavalo B3 que basicamente me acaba por destruir as possibilidades táticas aqui assim basicamente eu já estava a pensar mais em avançar peões claro que ao contrário avançar peões e fazer alguma destruição do jogo adversário e acabei por perder mas olha espero que vocês não percam estas possibilidades ele basicamente tirou o cavalo para B8 aqui a partida vai se desenvolver de uma maneira diferente basicamente esta é a vantagem da carne as brancas têm possibilidades não aproveitam e a partir daí quando dão por ela estão em desvantagem e ele foi-me buscar aqui assim portanto eu basicamente ele ao retirar o cavalo basicamente ataca-me o ponto D4 e eu basicamente defendi esse ponto com o meu bispo melhorando digamos assim a meu ver a diagonal do meu bispo ele faz um reposicionamento do cavalo eu escolho jogar a dama para retirá-la do do raio X que a torre indiretamente me estava a fazer e ao mesmo tempo dar mais suporte ao ponto C4 que estava não defendido mas logicamente ele aqui não pode tomar obviamente porque aqui assim eu tenho a possibilidade de contra-atacar o outro peão e quando a torre sair ou se não sair devemos descobrir aqui assim outra coisa qualquer eu tenho sempre a possibilidade de jogar por exemplo um cavalo A5 e agora a dama tem de sair não é? só temos dama B5 e depois dama B5 torre toma em C8 cheque bispo toma em C8 e cavalo D4 e podem ver que as brancas estão muito 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 superiores também é o 8 agora tenho E5 atacando o cavalo e a seguir atacando o cavalo e a torre e as peças brancas dominam a posição completamente se cavalo D5 eu posso por isso simplesmente tomar em E6 aqui assim já um lance mais avançado se calhar o lance mais simples digamos assim é tomar aqui bispo toma e como vocês podem ver a posição está muito 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 agressiva e portanto as pretas seriam perdidas e esse é o motivo que as brancas não podem tomar o peão de C4 mesmo assim eu decidi que era bom começar a proteger esse ponto e joguei o dama ele claro tem que pensar como é que se vai libertar da posição e jogou aqui assim um A5 e aqui eu cometi a minha primeira imprecisão esta imprecisão basicamente permitiu que as brancas ficassem numa posição inferior vamos ver o que é que aconteceu eu aqui assim deveria ter simplesmente jogado G4 e lançado o meu ataque pelo lado do rei que é um dos temas típicos das posições e portanto basicamente esse lance o G4 seria logicamente o mais forte tomar o peão em A5 não me agradou muito mas também era uma possibilidade portanto ao tomar ele teria que tomar de volta com o peão mas eu ficava depois com dois peões isolados ele com um peão isolado claro que isto abre a possibilidade de jogar o cavalo B5 também seria bom mas basicamente eu achei que era melhor fechar o lado do rei mesmo permitindo algumas debilidades às brancas e foi por isso que eu joguei B5 agora visto a posterior acho que claramente G4 ou tomar o peão em A5 eram melhores possibilidades aqui claro que eu estou a ceder a casa C5 estou aqui a criar alguma debilidade vou ficar com o peão atrasado mas pronto basicamente eu pensei ok se ele jogar aproveitar a casa que foi basicamente o que ele tentou fazer logicamente vou ter que jogar mas foi uma má jogada foi uma má jogada a minha perdi a vantagem quase toda e este é o problema de jogar contra as sicilianas é que as sicilianas para os jogadores que sabem jogar bem do lado das negras elas vão se mantendo em jogo vão tendo as peças bem posicionadas e castigam quando as brancas falham ora ele jogou-me o cavalo para diretamente para C5 eu acho que não é a melhor jogada a melhor jogada teria sido desenvolver por exemplo a torre e agora sim com a ameaça de que portanto tem esta coluna toda dominada e jogar com a vantagem de poder controlar a casa C5 para aproveitar-se da minha fraqueza de casas negras aqui portanto mas não foi o que ele jogou ele jogou o cavalo e eu basicamente era a linha que eu tinha pensado se calhar por cansaço ou algo do género já não estava a escolher as melhores opções nesta altura tomei e ele tomou copião de D o que acaba por fechar a posição do lado da dama e que faz com que agora das duas uma o jogo se passa no centro ou se passa na ala do rei mas na ala da dama temporariamente durante muito tempo vai estar fechado aqui assim eu pensei ok por um lado é bom para mim porque eu tenho mais vantagem em atacar do lado do rei do que ele neste momento se calhar a jogada do g4 tinha sido melhor antes porque dinamicamente o meu ataque ia ser mais rápido agora eu resolvi continuar do género vamos simplificar a posição mas também mais uma vez não sei se seria as melhores opções aqui se calhar e eu acho que o e5 teria sido melhor porque iria já resolver a posição do bispo ativo das negras neste momento o bispo melhor das negras é com licença o bispo de b7 para avaliarmos isso temos que ver em que casas estão presos os peões fixos das negras se eles estão em casas negras o bispo de casas negras vai ter menos casas para se movimentar e portanto eu basicamente podia já ter forçado a troca dos bispos bons reparem que o meu bispo bom é o de casas negras porque os meus peões seriam bloqueados nas casas brancas portanto tenho vantagens embora o meu bispo de casas brancas também esteja bem posicionado com boas capacidades também de se manter em jogo portanto foi por isso se calhar que eu não agi já resolvi usar a torre que neste momento na minha opinião já não está a fazer muito daquele lado portanto resolvi trazê-la para propor as trocas ele jogou um lance útil um lance h6 para eventualmente também evitar o meu g4 e atrasar o meu ataque pelo lado do rei eu joguei o e5 agora e ele basicamente preferiu deixar para mim a possibilidade de iniciar as trocas que eu acho que foi uma falha dele aqui assim basicamente o melhor para ele teria sido eventualmente ter trocado aqui as torres e depois posteriormente jogar se calhar o cavalo por h7 ou mesmo trazer se calhar o bicho por f3 não bicho por f3 também seria mau portanto basicamente cavalo h7 e tentar reposicionar melhor a defesa dele mas basicamente ele resolveu recuar para o cavalo para uma casa que não sei se é assim tão boa eu aqui assim pensei que se calhar ele ia querer a seguir jogar o f6 para se libertar da posição mas isto permite-me jogar não foi bem o que eu joguei acho que aqui assim foi um bocado também preciso embora não necessariamente mal mas mas foi necessariamente imprecisa que assim basicamente a melhor continuação teria sido bispo tomar dama toma e agora jogar o f5 aproveitando da tal fraqueza que aquele cavalo em e8 ficou temporariamente agora estou a ameaçar f6 e abrir completamente o jogo do lado do rei quando sou eu que tenho vantagem nesse lado e teria ficado com vantagem mas no jogo eu preferi primeiro eliminar uma torre que acaba por ser mau porque acaba por trazer a outra torre dele que estava passiva para jogo e basicamente já tenho um novo problema portanto acho que optei mal porque agora sou eu que tenho que lutar pela coluna que está aberta antes de me preocupar com qualquer tipo de ataque por isso joguei a torre que não sei se seria o melhor mas acabou por ser aquilo que eu quis e basicamente eu estou a permitir às pretas começarem a equilibrar o jogo todo eles basicamente trocam os bispos algo que não me preocupou muito e a posição chegou a este nível aqui é assim basicamente eu acho que as brancas continuam com vantagem o facto dos peões estarem bloqueados do lado da dama é bom para as brancas porque o bispo que ataca é o meu o bispo deles defende mas isso seria melhor se eu conseguisse trocar as damas e basicamente a minha preocupação era ok como é que eu troco as damas as damas tem as colunas para agir e tem a diagonal a diagonal de de a8 h1 para para entrarem e foi basicamente por causa disso o meu adversário jogou um g6 portanto aqui basicamente ele está à procura de criar uma casa para o seu cabalo que é bem jogado como é lógico ele procura ele procura ativar as peças dele ao mesmo tempo que do lado do rei ele está a colocar os peões em casas brancas o que também é o correto tendo em conta que o bispo deles é de casas negras e assim aumenta digamos a força do seu bispo enquanto diminui a minha porque eu aqui basicamente só posso atacar os peões da cor do meu bispo eu resolvi jogar dama f3 que não sei se é o melhor mas basicamente aqui assim as minhas possibilidades seria começar a trazer o rei e começar a preocupar-me com temas de meio jogo entre aspas final da partida dama f3 ele joga o cabalo para ir ocupar a tal posição avançada eu tenho que imediatamente agir sobre isso g4 ele ocupa a coluna e isto é acaba por criar algumas dinâmicas de compensação às negras basicamente aqui assim eu tenho que me preocupar com a tal possibilidade de troca das damas e optei por jogar dama e4 basicamente qual foi a minha avaliação quais são as casas que as pretas não podem ir com a dama não podem ir nem em d6 nem em d5 não podem ir para d4 não podem ir nem para d1 nem para d2 portanto o meu problema aqui assim estava em tirar a última casa às negras de entrarem na coluna tinha duas opções e na minha opinião acabei por escolher a pior portanto devia ter jogado dama e2 aqui mas eu joguei dama e4 e aqui basicamente permiti às negras encontrarem uma forma de criarem em algum contra-jogo e esse contra-jogo acabou por equilibrar a partida eles jogaram o lance bem jogado h5 basicamente o que eles querem é garantir que o cavalo vai encontrar uma casa para desenvolver eu aqui sou obrigado basicamente ou a fechar o jogo que não me agrada muito porque aí garanta que assim um ponto fortíssimo ao cavalo em f5 que depois eu teria que andar a atacar usando o meu cavalo o que enfraqueceria a defesa do cavalo do ponto d1 portanto não estou numa situação muito vantajosa e então eu resolvi jogar h3 e basicamente aqui por isso é que o lance e4 vai acabar por se revelar taticamente mal e eles têm a possibilidade de fazer um lance f5 que basicamente ganha um tempo porque a diferença da dama estar aqui e estar em e2 é exatamente eu não poder tomar na passagem e a seguir defender porque basicamente o facto de eu ser obrigada a defender a minha dama não me permite porque aqui se estivesse em e2 eu não era obrigado a defender a dama portanto vamos ver aqui assim só portanto se eu tivesse a mesma continuação ok aqui assim já não resultava tão forte porque eu posso por isso simplesmente tomar bispo toma e agora tenho a possibilidade de jogar um cavalo a4 normal sem problemas de penetração da dama em d1 com cheque algo que não acontece quando a minha dama está quando a minha dama está em e4 se eu continuasse da mesma maneira portanto ele está a atacar o meu cavalo o meu cavalo não tem a casa de fuga por aqui e eu teria que vir defender com dama por exemplo aqui e ele tem a possibilidade de penetração por exemplo não é que ele precise necessariamente jogar mas agora quem está a defesa obviamente sou eu portanto foi um péssimo lance ele aproveitou muito bem este lance foi muito bom o lance f5 foi o timing correto aproveitou-se da pequena imprecisão da minha dama ter escolhido a casa e4 em vez de ser a casa e2 e agora eu sou obrigado a estar numa posição mais defensiva preferi jogar já a defesa embora isto permitiu as negras completamente dominarem já o jogo eles tomaram eu sou obrigado a tomar de volta ele aqui tinha um lance muito interessante para fazer que basicamente me iria causar grandes dificuldades um lance difícil de ver não sei se querem esperar um bocado já sabem se quiserem façem um bocado pausa qual é que é o lance aqui que as negras jogavam não é um lance digamos assim decisivo mas é um lance em que são as negras que passam a comandar um lance que vocês não descobriram era o lance g5 ora o lance g5 basicamente destrói completamente o meu jogo do lado do rei abrindo completamente o meu rei ao ataque das peças negras que ficariam bastante mais ativas a continuação poderia ser basicamente estou a atacar agora o meu bispo eu tenho que defender o bispo dama d2 por exemplo já me permite aqui assim certas certas jogadas tipo do género de entrada e portanto basicamente as as negras é que estão com a mão entre aspas para poderem continuar a dominar a partida eu vou tentar simplificar porque basicamente eu resolvi defender ele não descobriu este lance e jogou um rei f7 que basicamente iguala a partida aqui assim basicamente eu não tenho muitas possibilidades para manter a partida está muito igualada e basicamente eu resolvi fechar fechar o jogo com o g5 e ele imediatamente foi usar a dama para ocupar a coluna aberta e eu vou fazer agora basicamente o resumo do vídeo eu não vou completá-lo vou só vos mostrar portanto eu aqui assim pensei a posição está igualada e eu tenho que provocar a troca de damas ele recusou e eu tento forçar novamente ele jogou o cavalo portanto para fechar atacando um ponto fraco o cavalo aqui está relativamente bem posicionado e eu preferi entrar neste final e eu vou fazer uma segunda parte do vídeo a partir daqui portanto para a abertura siciliana eu de qualquer forma vou colocar o resto da partida toda na descrição do vídeo e eu espero que tenham gostado de ver a abertura siciliana cá o vídeo é longo mas eu vou fazer uma segunda parte a partir desta posição porque este final também é instrutivo mas como já foge muito do âmbito da abertura acho que fica mais interessante num vídeo à parte eu depois quando tiver esse vídeo vou colocar também na descrição deste para vocês poderem consultar os dois espero que tenham gostado subscrevam o canal deem like no vídeo se gostaram para eu continuar a perceber qual é o tipo de vídeos que vocês gostam eu sei que se calhar o vídeo foi longo mas acho que foi relativamente instrutivo principalmente na parte sobre a teoria da abertura e com alguns temas táticos interessantes e agora estes temas do final que também acabam por ser muito instrutivos ficam para uma segunda parte própria para essa área um abraço a todos muito checkmates espero ver-nos novamente abraço tchau